Em Portugal hoje a questão da inflação tem um peso grande, é uma inflação de 8,2% no mês de fevereiro. Num país que tem uma realidade laboral marcada por baixo salário, por muita precariedade, com a situação da habitação a ter um grande peso também hoje na vida das populações, ao mesmo tempo também se assiste a lucros astronómicos a serem acumulados por um conjunto de empresas e ao mesmo tempo a falta de respostas por parte do Governo a toda esta situação. Os trabalhadores, além de exigirem o necessário aumento do salário mínimo por 850 euros e o aumento geral do salário em 10% no mínimo de 100 euros, exigem também acabar com a precariedade, que é um flagelo em Portugal.